Libérula, de Atos Damasceno Ferreira? Asas de ouro a zumbi sobre as águas, Cintila, sobe e desce no ar descrevendo espirais, Acompanha depois a rumorosa fila Da corrente sutil em linhas desiguais, Basta incerta de leve e indecisa vacila, Embebe-se de luz que se esparge em cristais, Desce mais, vai descendo, Eis agora que oscila no delírio febril Dos volteiros finais. Submerge a hesitar na trama das espumas, A meiga sedução de carícias e plumas, Fascinada a zumbi num vórtice infernal. Libérula azuis verde a trama traiçoeira, Vós todas que nutriz uma ilusão fagueira No mágico esplendor de um sonho tropical.